Minha Júlia mais querida, quero dar-te assim um grande, grande beijinho de parabéns, um abraço muito aportado, dizer-te que gosto muito e que te adoro, mas isso tu já sabes, e também agradecer-te uma vez mais todo o carinho e toda a atenção que tu me deste, numa fase da minha vida que eu precisava mesmo muito, quero dizer-te que estou aqui para ti, se tu precisares também de colo, se precisar tudo o que tu precisares eu estou aqui para ti e continua assim, continua a brindar-nos e a irradiar essa luz e toda essa tua forma de estar e essa energia, sim, estás um bocadinho mais calmo, mas eu também gosto disso, desejo-te os teus sonhos, beijinhos meu amor!